Agora ficou mais fácil e prático abrir um boletim de ocorrência. Desde o dia 30 de abril, é possível acessar a delegacia virtual. Pela internet, o usuário pode dar início ao processo sem ter de sair de casa, diminuindo a burocracia e ganhando tempo. Mas pelo menos por enquanto, apenas ocorrências sem vítimas podem ser registradas pela internet. Essa é uma medida que já estava sendo estudada pela Polícia Civil em parceria com os demais órgãos do Sistema Integrado de Defesa Social e evidentemente que vai trazer num primeiro momento uma economia para o Estado de Minas Gerais no tocante principalmente à economia de materiais e também de policiais para a lavratura dessas ocorrências, já que de certa maneira vai haver uma liberação de policiais militares e de policiais civis com relação a essa demanda inicial de ocorrências de acidentes de trânsito sem vítima, que só no ano de 2013 totalizaram 187 mil ocorrências. O delegado explica ainda como deve ser feito o procedimento. Para acessar a página é só acessar o link delegacia virtual.cids, que é o sistema integrado de defesa social.mg.gov.br e a página é autoexplicativa quanto ao registro dessas ocorrências. E vale dizer que todas as informações devem ser prestadas de maneira fidedigna porque evidentemente se as informações forem inverídicas a pessoa pode incorrer na prática de crimes. Existe uma equipe que recepciona essas informações a partir do momento em que elas são registradas pelo contribuinte, pelo usuário do referido serviço público e a pessoa recebe uma informação a respeito do número do registro e ela já tem, por exemplo, uma salvaguarda para poder acionar uma seguradora de veículo, no caso, ou o próprio seguro de pivate, com o registro dessa ocorrência através da delegacia virtual. Manzoli afirma também que a delegacia virtual chega para ajudar a população e também o trabalho da polícia. É um serviço que é posto pelo Estado à disposição da população e que certamente visa uma maior eficiência para a liberação das forças policiais e evidentemente para tratarem daquilo que realmente interessa no combate ao crime, que são os crimes que são considerados mais graves ou até os de penas mais brandos e que devem merecer o devido registro e a devida atenção, mas com relação aos fatos típicos nós realmente temos uma visão de que vai melhorar a questão da prestação do serviço da polícia quando certamente todos esses registros passarem a serem feitos via internet. Em 2012, quando esse arquiteto foi vítima de um acidente de trânsito, não havia esse sistema e ele teve de desmarcar compromissos para fazer o boletim de ocorrência. Eu tive que esperar um bocado até por conta de ter problemas com rede, levantamento de informações pelo oficial, né? Demorou um pouquinho sim e tomou um tempo bom. Acho que a gente ficou em torno de duas horas para fazer um BO. E ele lamenta que na época não existia a delegacia virtual, o que iria facilitar em muito o registro dessa ocorrência. Com certeza vai ser uma coisa muito boa para a comunidade aí, para agilizar o processo para fazer a montagem do boletim de ocorrência, vai agilizar bastante aí para o pessoal, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.